e é vamos dar prosseguimento deixa eu ver aqui eu tô na terceira ilha beleza aqui tá meu hermitão cervejeiro o hermitão no estábulo tô com o poder da caveira e agora eu tô me preparando para ir para quarta ilha voltar né recolher o máximo de moeda que eu puder aqui para não chegar lá de mãos abanando vambora aqui árvore do cavalo do fogo e aí Vamos lá. Não vou levar reforços, porque eu já tenho algumas pessoas lá na Ilha 4. Eu tenho que pegar esse poder aqui, descobrir que poder do berrante é aquele ali. Eu ainda não sei a diferença desse... Aqui tem um tridente, tá vendo? Eu não sei a diferença disso pra foice ainda. Não sei se... Ih, vai ser uma lua de sangue. Nossa. Deixa eu contratar mais arqueiros aqui que vai ser uma lua de sangue. Meu Deus. Vamos lá. Tchau. Ah é, tem uns Berserks aqui que eu vou ter que contratar de novo também. Tchau. Ah, era isso que eu precisava, mais um baú de gemas, só que eu não vou pegar ele agora porque eu tô lotado. Tchau. Como eu não vou sofrer ataque agora, então eu aproveito para construir isso aqui agora. Tchau. 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 bem ali ó do alquimista que joga bomba de fogo vou fazer bem ali eu vou abrir mais ainda essa floresta pra lá e aí o meu rei antigo tá vendo o meu monarca o meu rei antigo ele tá pedindo para voltar porque tem uma ele quer que eu use o meu irmitão em algum lugar é provavelmente é uma torre nível 4 né mas eu vou usar nessa torre aqui e o meu irmitão não é usado na torre que irmitão é esse que eu peguei eu jurava que era o irmitão alquimista tô curioso para saber que irmitão é esse agora e olha como esse dia tá escuro super escuro são os efeitos de clima das terras nórdicas muito legal e olha não tenho a último nível da madeira não posso subir esse assentamento ainda Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ainda não descobri qual é a parada desse poder dessa árvore. Vamos lá. 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 Olha que legal O Berserk atacando Nossa, que da hora Vamos lá derrubar Aquele portal do Pier De uma vez por todas Bora fazer isso Acho que vai dar Eu acho que vai dar Bora meus bravos guerreiros Ai meu Deus Ih, fedeu Lascou Lascou E vai vir um cachorrinho atrás de mim agora Eu acho Se vier o cachorro Eu me lasquei Mas também o próximo ataque Eu tenho certeza que eu vou terminar Com esse portal do Pier Eu só preciso de mais um ataque Para poder terminar com o portal do Pier Mais um Viu porque que é bom Você espalhar torres Para o lado externo Do seu assentamento Quando você espalha Você tem uma cobertura de segurança maior Não fica tipo assim O ataque chegou e já está na Na porta da tua Da tua casa, sabe? Agora vai Agora vai Agora vai dar certo Outra vantagem da montaria da água É que ele não A montaria da água não precisa pastar grama Ela pega a umidade do próprio solo Então qualquer lugar Ele pode pastar, por assim dizer Ele pode recuperar o fôlego dele Vamos embora Vamos derrubar esse portal Que está complicado Para derrubar esse portal Está difícil Vamos derrubar esse portal Aê garotos Já temos o farol aqui Que maravilha Vou deixar esse farol nível 1 Agora é só esperar os construtores chegarem aqui Tchau 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 Tchau